Esse idoso salvou 669 crianças judias no holocausto e escondeu isso por 50 anos. Essa é a história do alemão Oscar Schindler, que durante a Segunda Guerra Mundial salvou centenas de crianças que seriam mortas no holocausto. E por incrível que pareça, ele nunca falou sobre isso nem pra sua família. Até que 50 anos depois, sua esposa achou um álbum no sótão contendo o nome de todas as crianças que ele havia salvado durante aquele ocorrido. Com isso, ela descobriu que passou 50 anos de sua vida ao lado de um verdadeiro herói. Depois disso, ela informou isso ocorrido a um programa de TV, que em seguida preparou uma surpresa pra Schindler. Ele estava sentado no auditório do programa, até que de repente a apresentadora pergunta à plateia quem havia sido salvo por ele. O que você conheceu? O que você conheceu?